Fala galera, bem-vindos ao mundo, estamos de volta com mais um vídeo para vocês no canal de Be Old Souls E vamos continuar aqui o jogo de onde nós paramos, beleza galera? Vamos nessa! Mais do que tudo no mundo, nós podemos tentar amanhã, tá? Agora vai dormir. Mais do que tudo no mundo, nós podemos tentar amanhã, tá? Mais do que tudo no mundo, nós podemos tentar amanhã, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Complicado, né? Foi pequenininho. Agora lançaremos novos programas para descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares. Já encontramos... Aí que tá merda, né? ... soldados humanos e isso é só o início. Agora, isso é mais importante que a medida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo. Um mundo para conquistar isso. Isso é o começo de uma nova era para nosso país. Vai dar merda, vai dar merda. A cúpula do Pentágono tá te incomodando? Eles estavam muito ocupados com planos de dominar o mundo. Então, eu abandonei eles. Bom, nós fizemos a nossa parte. Eu não devia ter aceitado a missão. Eu só queria a minha liberdade e foi o meu de mentir. E o que você vai fazer? Vida normal? Ir para um lugar bem longe. E tentar levar uma vida normal. Tá, mas e você? A Cireira já planejou tudo para mim. Há um escalão, um carrão, reuniões no golfe. Ainda não tem a resposta, mas eu vou conseguir. Eu sei que foi complicado entre nós e nem sempre eu fiz a coisa certa. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de tudo o que passamos, talvez a gente possa dar certo. Eu não estou pronta. Eu preciso de um tempo. Me desculpe, mãe. É, eu entendo. O que quer que você faça, lembre-se que sempre pode contar com ele. Ah, você está aqui. O Nathan está te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório para dividir. Tá afim? Não, eu acho que não. Vamos. Não me faça beber sozinho. Não é um bom uísque. Então eu encontro você, tá legal? Vamos de outro lado. Cara, a situação deles é muito complicada, tá ligado? Tipo... Dá para falar a verdade. O que a Jodie quer... Na verdade, o que a Jodie sempre sentiu falta Foi a... Uma vida normal e tal. Tipo... Nem em questão de romance. Nada disso, tá ligado? Porque ela sentiu falta de ter pai, mãe. Tipo... Uma vida normal realmente, assim. Mas... Eu não sei até que ponto Isso refletiria num relacionamento. A dois ali, para ela, seria positivo. Ok. Tomarei cuidado. Pode entrar! Jodie... Que bom que você está seguro. Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. No que diz respeito à CIA... Você não existe mais. Agora é você, Elizabeth North. Identidade nova e vida nova. Quinto mil dólares. São quinhentos mil dólares. Por serviços prestados. Isso deve ajudar a recomeçar. Eu estou começando uma vida nova. E eu não quero nada que me lembre da vida antiga. Antes de você ir, eu queria pedir uma última coisa. Quando minha mulher desapareceu na cidade há 15 anos, eu também tenho que trabalhar. Eu chorei muito, batendo na cabeça, na parede, tentando descobrir por quê. Por quê? Por quê? Eu nunca mais poderia voltar, sabe? Era como uma ferida que não curava. Mas aí você apareceu. E eu percebi que elas ainda estavam sempre aqui junto. Eu só não conseguia ver. O governo me deu o que eu precisava para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares, mas eu só queria ver minha família de novo. Levou alguns anos, mas finalmente eu consegui criar isso. oi, queridas. Oi, queridas. Elas estão... Laura... Sinto tanta saudade. Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando num condensador modificado para que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Judi. Dá pra imaginar? O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Eu quero ouvir as vozes. Eu quero dizer a elas o que estou fazendo. Até eu terminar minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Nathan... Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não pode trazer elas de volta. Desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas. Há 15 anos. Desde o dia em que elas falaram. Através de uma garotinha. Eu sei. Eu. Judi. Faça isso comigo. Me dê as suas mãos. Mano. Margarida. O que é que você quer dizer? 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 Deixe-nos ir, Nathan. Está nos machucando. Deixe-nos deixar ir. Deixe-nos morrer! Você... Você está mentindo! Ellen não disse isso. Foi você! Você não tem uns a cura. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade! Você está mentindo! Eu sei que querem ficar comigo de novo! Eu sei que querem ficar comigo! Estão sofrendo, Nathan. Se você ama eles... Se você ama eles de verdade, precisa soltá-los. Não dá pra enganar a morte. A morte não é nada! Está me ouvindo? Nada! Eu te amo, Nathan. Eu espero que ele venha em paz. Ali na imagem que ele está ali, parece que elas realmente estão sofrendo, tá ligado? Então... Eu... Eu fiz o certo ali. Falei a verdade pra ele, tá ligado? Na verdade, eu não queria nem... Que ela fizesse nada, tá ligado? Porque eu estava meio que receoso por causa disso. E aí...